Só quero se vim, amor O amor inteiro, doce mente verdadeiro, entregue E se você quiser, já amo o teu cheiro Sou porta aberta, se me interessa Pro que der e vier, dois travesseiros E te dar bom dia, ser o primeiro E se você quiser, já amo o teu cheiro Sou porta aberta, se me interessa Posso ser teu ar, teu céu Aquele cobertor, pra quando o frio chegar Uma noite de Natal, pra vida inteira Você antes de tocar meu corpo, beijou minha alma Anjo brisa leve que meu mundo acalma Sou aquele passarinho, feliz a cantar Tenho tudo em nosso ninho, pra que vou voar? Pra que que eu vou voar? Você antes de tocar meu corpo, beijou minha alma Anjo brisa leve que meu mundo acalma Sou aquele passarinho, feliz a cantar Tenho tudo em nosso ninho, pra que vou voar? Pra que que eu vou voar? Pra que que eu vou voar? Amor, pra que que eu vou voar? Oh, pra que que eu vou voar? Oh, pra que que eu vou voar? Oh, pra que que eu vou voar? O que der e vier, dois travesseiros E te dar pontinha, ser o primeiro E se você quiser, já amo teu cheiro Sou porta aberta, se me interessa Posso ser teu ar, teu céu Aquele cobertor, pra quando o frio chegar Uma noite de Natal, pra vida inteira Você antes de tocar meu corpo, beijou minha alma Oh, anjo brisa leve que meu mundo acalma Sou aquele passarinho, feliz a cantar Tenho tudo em nosso ninho Pra que eu vou voar? Pra que que eu vou voar? Você antes de tocar meu corpo, beijou minha alma Anjo brisa leve que meu mundo acalma Sou aquele passarinho, feliz a cantar Tenho tudo em nosso ninho Pra que eu vou voar? Pra que que eu vou voar? Pra que que eu vou voar? Amor, pra que que eu vou voar? 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 Se inscreva no canal